Tem muitas doenças que são espirituais. Pelo menos mostra lá no texto da Bíblia de uma mulher que há 18 anos era encurvada, não podia levantar, e o pessoal questionando se podia ser curado ou não. E Jesus falou, ela há 18 anos é escrava de Satanás. E ele expulsa o mal lá. Então a enfermidade daquela mulher na Bíblia era um demônio. E tem vários textos lá na Bíblia que mostram. Então tem uma enfermidade que é espiritual. Vocês têm essa experiência? Qual é a sua visão sobre isso? É espiritual, não é? Tem uns que acham que é todas, tem uns que acham que é algumas. Como se lida nisso? Você que ora por muitas pessoas enfermas. Com certeza. Pastor, na realidade, algumas pessoas que estão enfermas por falta de perdão, algumas pessoas que estão mágoas. Mas tem crente com mágoa na igreja? Milhares. É uma das coisas que mais tem hoje. Porque parece que é difícil a gente perdoar o seu irmão. E parece que há uma intenção de oração ao contrário. Será que eles não viram a oração do Pai Nosso? Eles não aprenderam a oração? Deus quer que você ame, aprenda a amar os seus inimigos. Eu não estou falando que seja o seu irmão do seu ministério. Mas, na realidade, sobre a cura, ela entra em um processo também de libertação. Então, tem uma conexão junto com a cura e a libertação. Porque as duas caminham juntas. É igual conhecimento. Ele anda com poder. Se você tem muito conhecimento e não tem poder, você vai ter palavras intelectuais, você vai pregar. É o que eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou. Eu não sou um pregador. Eu sou um profeta de avivamento. Eu sou um ministro de milagres. Então, eu já falo isso. E, basicamente, falando na Bíblia, você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, que ora, ora, o apóstolo Paulo fala que a minha pregação não consiste em palavras intelectuais, em palavras em sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo, por ser um homem, conhecia o hebraico, o aramaico, o grego, ele disse que um culto sem o poder não é um culto, é uma reunião. Mas, vamos lá. Eu já vi pessoas em ministrações vomitarem sangue, vomitarem, na realidade, obras de feitiçaria. Eu já vi pessoas sendo curadas, onde nódulos somem instantaneamente. Eu já vi pessoas com osteoporose, que é problema, doença nos ossos. Geralmente, as doenças nos ossos, é mais patente de anjos que anjos cirurgiões, anjos ministradores, que eles vêm, operam e esticam o corpo das pessoas, né? E ali eles são curados, como o bico de papagaio, doenças respiratórias. Só que quando você aprende a lidar com a intenção e a autoridade, é que tem muita coisa que a gente precisa falar para vocês abertamente, para vocês desfrutarem e conhecerem sobre cura, para vocês se tornarem um ministro de cura. Por isso que você precisa se inscrever lá também no nosso canal, que é o APKUE Linhares com K, para a gente poder juntos aprender mais. Mas, vamos lá. Um ministro de cura hoje, para ele desenvolver o ministério, o chamado de cura, ele vai ter que entender que Jesus está com ele e que ele não pode ter alguma incredulidade sequer. Então, primeiro, ele tem que saber que o Senhor é a autoridade. Por isso que, na realidade, os discípulos, eles não conseguiram expulsar os demônios, o demônio daquele rapaz. Aí eles vão lá e perguntam para Jesus, mas por que aquele demônio não foi expulso? Por qual motivo que a gente não teve essa tal autoridade? E o Senhor Jesus diz, ó geração incrédula, até quando ficarei convosco? Então, a incredulidade fez com que o próprio Jesus saísse da terra dele. Ele saiu da terra porque ele operou poucos milagres. Ele disse em Marcos 6, 4, que o profeta não tem honra na sua parentela. Então, a incredulidade, ela opera e ela faz com que as pessoas não recebam a cura. Ela é uma das chaves principais que precisam ser quebradas, principalmente do DNA de vocês. A incredulidade do enfermo. Do enfermo. Do enfermo. Do enfermo. O ministro tem que ter a convicção. O ministro tem que ter a convicção, tem que ter a intenção, tem que ter outros fatores, tem que ter autoridade, tem que carregar a unção, o poder de Deus, porque senão não vai acontecer nada. Se você vai orar por enfermo, ele vai continuar enfermo. Agora, eu já orei por pessoas que estavam com enfermidades, como nódulos, e não desapareceu na hora. Mas logo depois, de três dias, e isso que foi com... Já estava marcado para operar. O médico, né, terreno ia operar. E nada contra também a medicina, tá? Eu estou querendo dizer para vocês que Jesus vai muito mais além que a medicina. Ele toca. Mas eu não estou deixando de lado o que a ciência que Deus deu para o homem, tá? Nosso Deus é maior, né? Porque a medicina é limitada, né? É boa, mas só que ela tem um limite em falar que eu não posso fazer mais nada. É aí onde ele entra em ação. Fala, não posso fazer mais nada. E Deus fala, aqui eu posso. É isso mesmo. Exatamente isso. Aqui eu posso. Aí ele diz, eu sou um Deus de milagres. De milagres. Nosso Deus é de milagres. E qual foi o maior milagre? Milagre de cura, que você lembra, muitas curas aconteceram, mas aquele que... Aquele que marcou. Que marcou. Que você falou, esse é o X. Não é a questão. Bom, por um tempo, eu comecei... Porque Deus, para você se tornar um ministro de cura, eu acredito que ele não vai logo te dar uma pessoa que tem câncer para você orar por ela. É uma coisa difícil. É uma intensidade maior. Então, primeiro você vai começar a orar por dor de cabeça, dor de barriga, dor no estômago. Aí você vai começar a ver as curas acontecendo. E assim... E a sua fé vai aumentando. Vai aumentando. E assim Deus vai começando a te direcionar e a te mostrar na sua consciência o poder que habita em você. Que é por isso que muito... Muitas pessoas acabam entrando dentro da caverna. Como Elias entrou dentro da caverna. Só que vamos lá. Um que marcou muito a minha vida foi num momento que eu já estava ministrando cura e então recebi uma chamada de ligação. Eu atendi. E a pessoa me disse assim... Olha só, você já veio aqui na minha casa, já orou por mim, pela minha família, até fez um culto aqui na minha casa. Só que a minha filha, ela faleceu. Ela está morta. E ela disse... Eu não sei o que fazer. Já chamei a ambulância. Ela não tem sinais vitais. E eu pensei... E o Senhor falou comigo... Pare o carro. Eu estava dirigindo e estava com o telefone na hora falando com a pessoa. No momento então que eu parei o carro, o Senhor me deu a direção. Eu fiz uma oração e eu falei... Coloque o telefone no ouvido dela. Mesmo ela morta que eu vou orar agora e eu vou fazer uma oração. Então veio uma autoridade sobre o veículo, sobre o meu carro, sobrenatural. Então eu disse o nome da pessoa e eu falei... Alma, ouça a minha voz. Você volta agora para o corpo dela e eu te dou uma ordem. Vida, volte sobre o corpo dela. E eu falei debaixo da autoridade e da certeza e da convicção que Deus estava ali comigo e que Ele ia fazer algo grande. Só que no momento que eu fiz essa oração, nada aconteceu. permaneceu tudo a mesma coisa. Parece que quando a gente não vê algo da forma que a gente quer, parece que a esperança morre. Aí a dúvida entra, aí você já fala pronto, não está acontecendo nada. Só que por passar alguns instantes, alguns minutos, eu ouvi assim... E eu ouvi alguém chorando e alguém tossindo. E eu ouvi duas vozes no meio do telefone. Então a mãe pegou o telefone e falou, minha filha voltou à vida. Então ali Deus operou um dom que é precioso, que chama ressurreição de vida. Só que esse dom também ao mesmo tempo que ele traz vida aos mortos, tá? Esse dom é algo muito sério, queridos. Ele, dependendo da intenção do ministro, porque é um ministro de cura, o mesmo ministro que cura um câncer é que gera um câncer. E é claro que Deus, Ele não quer dar armamento pra uma criança. Deus, Ele nem pode dar uma arma de guerra na mão de uma criança. É a maturidade. Por isso que hoje existem muitos ministros que infelizmente estão se tornando bruxos. Porque estão usando a unção pra orar ao contrário por outros. Então existe uma oração ao contrário de muitos ministros que estão usando o poder de Deus que a gente no grande dia vai prestar conta. E eu também quero entrar nesse assunto e falar com vocês sobre isso. Porque Deus, Ele vai primeiro te dar estrutura pra depois você entender quem você é em Deus e sua identidade. Por isso que é importante né?